Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Ju Oliveira e estou aqui para mais um vídeo. Na verdade, é mais uma dica, né? Eu vou mostrar como fazer, como improvisar uma máscara de papel. Papel toalha, gente! Ó, você pode usar também... Eu usei cola nessa máscara aqui para fazer. E também usei agulha com linha, mas porque eu improvisei, né? Você pode usar o grampeador. Você fecha aqui, grampeia de um lado, grampeia do outro. Você pode usar ou essa liguinha aqui, ou você pode usar o elástico mesmo. Um roliço, pode ser daquele chatado também, não sei. Se você quiser, o que você tiver em casa. Na verdade, eu improvisei. Fica muito legal, muito legal mesmo, gente. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, curte, comenta, compartilha. E também pode deixar sugestões de vídeo para eu trazer no próximo vídeo alguma dica, alguma coisa. Deixa aí nos comentários, porque eu respondo todo mundo, tá bom? Um beijo. E fica aí, não sai não. Olha que o vídeo vem aí. Você vai precisar de papel toalha. Vai precisar também de duas liguinhas. Ou elásticos. 10 centímetros, né? Uma tesoura, agulha com linha e cola. Ou você pode usar grampeador. No meu caso, eu não tô com grampeador aqui, eu tô improvisando. Tô usando essa... Eu fiz essa de liguinha e agora eu vou fazer essa com um elástico. Amarrei a pontinha das duas iguais. E vou dobrar agora o papel toalha. São dois. Dobrei. A primeira parte eu vou fazendo de um lado e de outro, tá vendo? Igual eu vou mostrando aí. Vocês vão ver tudo direitinho. O passo a passo, tá bom? 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 O passo a passo, tá bom?